Sabe bem que não pode ter falha, cada um sabe o risco que corre Sobreviver nessa vida não é mole, se o bagulho doado tu mata tu corre Tem que ter disciplina e levar o papo sempre no blitão Tá escrito no mandamento aqui, irmão defende irmão, por favor Ô moleque tu vê se me entende, que é a mente que faz o crime Não é o crime que faz sua mente Vacilação é uma viagem com passagem só de ida Deu uma cada não tem volta, acaba pagando com a própria vida O pior cego é aquele que não quer ver Você insiste em não entender, aqui só é quem pode ser Sem juda ali, aqui só cai quem faz por onde A execução é o castigo pra quem dá volta, insujeita o homem Vacilar não, vacilar não que é foda O mundo gira e vacilão que roda Vacilar não, vacilar não que é foda Lugar de vacilão é chorando lá na desova Vacilar não, vacilar não que é foda O mundo gira e vacilão que roda Vacilar não, vacilar não que é foda Lugar de vacilão é chorando lá na desova Eu te avisei Sabe bem que não pode ter falha, cada um sabe o risco que corre Sobreviver nessa vida não é mole, se o bagulho todo tu mata ou tu morre Ó, tem que ter disciplina e levar o papo sempre no brindão Tá escrito no mandamento aqui Irmão, defende, irmão Por favor Ô moleque, tu vê se me entende Que é a mente que faz o crime Não é o crime que faz sua mente Vacilação é uma viagem com passagem só de ida Deu mancada, não tem volta Acaba pagando com obra pra vida O pior cego é aquele que não quer ver Você insiste em não entender Aqui só é quem pode ser Sem judar e aqui só cai quem faz por onde A execução é o castigo pra quem dá volta Em sujeito homem Vacilar não, vacilar não que é foda O mundo gira e vacilão que roda Vacilar não, vacilar não que é foda Lugar de vacilão é chorando lá na desova Vacilar não, vacilar não que é foda O mundo gira e vacilão que roda Vacilar não, vacilar não que é foda Lugar de vacilão é chorando lá na desova Eu te avisei, te avisei, te avisei Vá! 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 Vá O que é isso?